O Amor Perfeito Quero-te beijar, quero-te sentir no meu coração Sentindo-te um beijo com o desejo de baixar Eu quero bailar, quero-te abraçar por si do meu jeito Quero estar juntinho no dia a dia, no amor perfeito Quero-te beijar, quero-te sentir no meu coração Sentindo-te um beijo com o desejo de baixar E mancha, se eu quero sentir no meu corpo Fijo de imóvel Mas podes ter a certeza que te leva ao sangue E eu sei que lhe nas repõezas será E mancha, se eu quero sentir no meu corpo Fijo de imóvel Mas podes ter a certeza que te leva ao sangue E eu sei que lhe nas repõezas será Eu quero bailar, quero-te abraçar por si do meu jeito Quero estar juntinho no dia a dia, no amor perfeito Quero-te beijar, quero-te sentir no meu coração Sentindo-te um beijo com o desejo de baixo E mancha, se eu quero sentir no meu corpo Fijo de imóvel Mas podes ter a certeza que te leva ao sangue E eu sei que lhe nas repõezas será E mancha, se eu quero sentir no meu corpo Fijo de imóvel Mas podes ter a certeza que te leva ao sangue E eu sei que lhe nas repõezas será E mancha, se eu quero sentir no meu corpo E mancha, se eu quero sentir no meu corpo E eu sei que não há depois, hoje se vale Eu vejo a missa O que há-se do meu corpo, fiz de novo Mas posso ter certeza que te leva ao céu E eu sei que não há depois, hoje se vale E eu sei que não há depois, hoje se vale